Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica muito boa para deixar as toalhas novas, toalhas de banho, absorventes. Porque todo mundo sabe que quando a gente compra toalha de banho, que vai usar, parece até que tem uma cola, parece que ela é dura e não absorve direito, não é? Quando a gente acaba de tomar banho, que vai usar, realmente é ruim, é ruim, não absorve. A gente ainda fica muito úmida, muito molhada. E com essa técnica que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que vai dar certo e as toalhas vão ficar fofinhas logo na primeira lavagem. Então, é muito simples e eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam e que deixem comentários aí no vídeo para eu saber como é que estão sendo aí as nossas dicas para vocês. Eu tenho essas duas toalhas hoje para deixá-las bem fofinhas, porque essas toalhas foram compradas agora há pouco. E a gente sabe que toalha nova, ela vem com a goma. Então, eu vou ter que tirar essa goma para ela ficar bastante absorvente. Então, só realmente fazendo uma técnica, um processo aqui para poder essa fibra realmente ficar bem fofinha e absorvente na hora de se enxugar. Então, é uma toalha grossa, grande e vocês vão poder ver como é que eu faço para poder deixá-la livre dessa goma que vem de fábrica. O primeiro passo é colocar água para ferver o suficiente que dê para cobrir as toalhas. Aproveitar logo esse dia de sol lindo que amanheceu e vou começar, né? Tirar logo aqui essa etiqueta, deixar a toalha desdobrada. Ajeitar aqui na bacia, a água já está fervendo. Só que primeiro eu vou colocar uma tampinha, assim, olha, de bicarbonato, aqui por cima. Umas duas colheres de sopa de álcool. E por último, a água que estava fervendo. E agora, a água quente, que é o que vai amaciar essas fibras. Prontinho. Você faz logo cedo e deixa umas duas horas nesse molho, antes de lavar com sabão líquido. Aí eu coloquei a outra toalha por cima e estou fazendo o mesmo processo. Bicarbonato, álcool e água fervente. Agora eu vou cuidar das outras coisas aqui dentro de casa. Quando for daqui umas duas horinhas, eu ponho na máquina para lavar. Vou deixar aqui no molho, levando esse solzinho lindo. E depois eu vou colocar na máquina. Prontinho. Já passou o tempo, não é? As duas horas. Agora eu vou colocar na máquina para lavar normalmente. Prontinho. 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 Vejam como a fibra está bem soltinha e com certeza está absorvente. Então, quando for usar, não vai ser aquela toalha dura, com aquele aspecto todo engomado, que não absorve nada. Meninas e meninos também que estão aí à procura de toalhas novas, mas com maciez e absorvendo. Podem fazer essa técnica com bicarbonato, que vocês vão ver que realmente vai ficar bem macias. Então, estão super fofinhas, é porque vocês não podem se ter aqui no momento, né? Mas façam em casa, que vocês vão poder comprovar. Olha que coisa maravilhosa! E depois vocês podem barrufar com aquela misturinha com a maciante, que vai ficar um cheirinho muito bom, muito gostoso. E espero que vocês gostem do vídeo, que vocês façam. Pratiquem a dica aí com as toalhas novas que vocês forem adquirindo. E se vocês gostarem do vídeo, por favor, eu peço para vocês deixarem o like, que é muito importante. E compartilhar com as pessoas que vocês acham que também vai ser útil para elas essa dica. E também eu já agradecer a vocês que pararam para assistir a mais um vídeo. Pedir a Papai do Céu que abençoe cada um, proteja, que livre do mal, abençoe a saúde, não é? Estamos precisando de muita bênção, muita bênção nessa parte aí de saúde. Então, que Deus abençoe cada um, tá bom? Vamos lá. Obrigado.